Em nome do Pau do Filho do Espírito Santo Amém, Deus abençoe todos nós e toda vez que a gente vem aqui para falar do Crack Neto, eu abro um sorriso de olheia a olheia garotinho. Como o nosso Lorde Crack Neto gosta pouco de se envolver em polêmicas, dessa vez ele volta para mais uma maravilhosa e novamente envolvendo o nosso pentacampeão, que segundo o Veloso, a gente só sabe que ele é pentacampeão porque ele não para de falar disso, Edilson, ó jogador. Se você não falasse o tempo todo eu nem ia lembrar, aliás a maioria não ia lembrar. Se você não falasse eu não ia lembrar. Como postamos algum tempo atrás, Edilson saiu da bancada do Donos da Bola e durante aquele vídeo, justamente essa treta entre Veloso e Edilson acabou sendo o estopim da situação. Edilson acabou sendo remanejado dentro da Band e passou a fazer parte do elenco do Jogo Aberto, apresentado por Renata Fanha. E na extensa lista de tretas envolvendo o Crack Neto, essa de Edilson é uma das menores. Para citar apenas algumas tretas clássicas, fica aí com o Neto disparando contra a Valdívia, que era chamado de mago. E amanhã o Jorge Henrique também vai ver. No futebol os caras não gostam muito de mágico não, porque se não é de mágico aí, na gira. O Valdívia não é meio mágico, mago? Ah, ultimamente ele não está sendo meio mágico não, para falar a verdade, ultimamente ele está sendo um palhaço da porta. Mas vocês não acham que naquele jogo, Neto, naquele jogo, Corinthians e Palmeiras, até o momento em que ele deu aquele chute no ar e que ele se lesionou, ele vinha se destacando no jogo? É, mas se você pensar que o Valdívia é ídolo do Palmeiras com um título paulista só, isso é muito pouco para o cara ser ídolo, né? Eu não gosto do Valdívia como pessoa. Eu acho que é um cara que ele vai levar o Palmeiras à Série B de novo. Essa é uma opinião minha. Tem também essa maravilhosa treta de craque Neto chamando Felipe Melo para a porrada. Isso é um recado para você, Felipe Melo. Parar de dormir na garagem, transferir os seus erros para os outros. Eu, o único sujo que tem no futebol, sou eu que cuspi. Fui eu. O menino não. Ele não. Não venha com palhaçada aqui que você não vai entrar nessa não. Briga comigo, meu irmão. Você que é trouxa. E hoje, nome do pai, do filho e do Espírito Santo também. Se quiser vir aqui no programa, vem aqui discutir aqui. Porque você é bãozão fora, com um monte de gente. Um monte de gente pipoca pra você. Aqui não, filho. E aqui não vai ter matéria em cima do menino, não. Você é ídolo do Palmeiras, porque de Bengala aqui, pro Rodrigo. Você é ídolo pros palmeirenses. Sem jogar nada. Que por sinal, você não joga nada. Aperdendo a Copa do Mundo por causa de você. Infelizmente, os dois acabaram fazendo as pazes e agora eles se amam como dois irmãos. Porém, Neto também resolveu responder o apresentador do Arena SBT, Benjamin Obaki, após ele dar algumas entrevistas falando da briga dos dois. E não poupou na ironia o veneninho escorrendo aqui no cantinho da boca gostoso demais, véi. Pô, Benjamin Obaki, pô, desculpa de eu ter decepcionado você. Porque eu sempre te dei entrevista no lance, né? Sempre tratei você com muito carinho, que você hoje é um grande apresentador do SBT, na Fox. Desculpa de eu ter decepcionado você. Me perdoe. Me perdoe. Eu peço perdão pra você. Desculpa, viu, Benjamin Obaki. Você hoje é muito melhor que eu. Me perdoe mesmo. Você, que eu sempre fui ídolo seu. Me perdoe. É muito difícil de se decepcionar um cara que é fã da gente. Me perdoe, cara. Aí, Benjamin Obaki, pra você, que você fala de mim. Eu acho que quando você tá trepando, você fala de mim. Eu acho que quando você tá cagando, você fala de mim. Eu acho que quando você tá no SBT pra entrar com o Tel José, você fala de mim. Eu acho que quando você vai, você fala de mim. Pô, você fala de mim toda hora, mas não tem problema. Se eu te sacaneei, aí você tem que... Você ganhou o processo? Você não falou que o processo aí ia dar pras pessoas? Você deu o dinheiro pras pessoas do processo que você ganhou? Você falou pra todo mundo, no UOL, todo mundo. Aí, onde você fez uma matéria. Ai, meu Deus, o Crack Neto me sacaneou, não sei o quê. Pô, você quer vir trabalhar na rádio Crack Neto? Quer vir aqui? Não, aqui você não cabe. Sabe por quê? Porque aqui só cabe amigo meu. Só amigo gente boa. Sem contar outras inúmeras polêmicas do Crack Neto ao longo de tantos anos de puro entretenimento para a família brasileira. Nem Pyong Lee e Felipe Neto foram poupados da acidez do nosso herói brasileiro que não usa capa. Mas voltando ao caso que interessa, o caso Edilson. Quando o ex-jogador passou a ser comentarista do Doros da Bola, a repercussão das falas do Penta foi muito grande. Discursos inflamados contra Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé e nem o nosso menino Neymar foi poupado. Edilson versus Neymar na fase boa. Rendeu uma pérola incrível do ex-capetinha, porque agora Edilson não quer mais ser chamado de Edilson Capetinha. E já que ele não quer ser chamado de Edilson Capetinha, daqui pra frente eu, Pepe e com certeza Eduardo também se compromete a chamá-lo apenas de Edilson Capetinha. Beleza, Edilson Capetinha? Mas voltando ao assunto, nessa discussão sobrou também pra Messi, Cristiano Ronaldo. Dá uma olhada. Quem jogou mais? O seu e o Neymar na fase boa? Eu e o Neymar na fase boa? Eu. Ô, Neto, eu? Ele na fase boa e eu na fase boa. E o Pelé? Pra ele ser... Pra ele jogar mais do que eu, ele tem que ser campeão mundial. Muito bem, Edilson. Jogou mais com o Pelé? Eu tenho personalidade. E o Messi pra jogar mais do que eu, ele tem que ser campeão mundial. Você jogou mais com o Messi? É, eu joguei. O que? O Edilson, para, vai. E depois disso, Edilson deu na goela de Mbappé, o comparando com o inesquecível Lirô Miranda, o Mirandinha do Cortinas. O que eu quero dizer é que esse Mbappé é mais ou menos. Esse Mbappé aí, já vi vários jogadores igual a ele. Mirandinha, aqui que eu gosto. Mirandinha, aquele que eu vou entrar na geladeira, cara. Não é possível. Além da vez que Edilson foi muito xarope das ideias, com o Fernandinho Fernandes, que também é chato pra caralho. A gente tá comentando aqui, é fácil, Fernandinho. Com sangue quente lá dentro. Você nunca jogou. Mas a gente não tá... Você nunca entrou em campo, você nunca... Edilson, eu tenho mais de beirada de campo do que você de profissional. Você é um ótimo... Eu tenho 35 anos de beira de campo. Você tem 35 anos de beira de campo, mas de dentro de campo você não tem um minuto. Não fala isso. Você não sabe o que acontece lá dentro. Eu não ter jogado bola não quer dizer que eu não sei o que acontece. Você sabe comentar, mas não sabe o que acontece lá dentro. Não, eu sei o que acontece lá dentro, porque eu convivi o tempo inteiro. Você jogou? Desculpa, eu não posso... Você entrou em campo? Não entrei em campo, mas eu vi muito mais a vida de você que é um bom jogador. Você sabe como faz bola? Isso não quer dizer. Eu sei jogar bola, eu só não fui profissional. Isso não quer dizer que eu não conheço a futebol. Mas o que desencadeou a saída de Edilson dos Douros na bola foi a treta com o Veloso, que o Capetinha foi muito deselegante com o ex-goleiro do palestra. O Veloso era goleiro. O Veloso não sabe. Ah, e seu time, seu time que você sempre foi o maior craque, segundo você, não tinha goleiro. Você jogava pra jogar sem goleiro. Segundo você, que sempre foi o maior craque dos times que você jogou, não tinha goleiro no seu time, né? Não, mas... Seu time jogava sem goleiro. O goleiro não tem a visão da gente. O que é isso, Edilson? Você que não tem, porque o goleiro ajuda a organizar o time pra bola chegar lá pra você, que normalmente não corre. Depois de um tempo e da repercussão, Neto desmentiu que a saída de Edilson tenha sido por causa da treta com o Veloso. Que simplesmente foi pra substituir a saída de Paulo Roberto Martins, o querido Morsa, que estava de saída do programa da Renata Fanha. Mas na saída de Edilson, apenas o Capetinha postou uma mensagem sobre sua passagem no programa em seu Instagram. O que não foi feito pelos outros integrantes. E além disso, eles ainda pararam de seguir o Capetinha no Instagram. Baita deselegância. Só pra nível de informação. Mas recentemente, em seu próprio canal, que já fica aqui a dica, meu irmão maravilhoso, Crack Neto, em seu quadro Neto Responde, fala sobre o problema com o Edilson e que o Capetinha se afastou de todo mundo após sair do Donos da Bola. E finalmente, depois de algum tempo, o nosso herói deu na goela do baixo astral e mostrou que o que importa desse mundo é paz e amor, meu irmão. E já fica aqui a recomendação. Vai lá no canal do Crack Neto 10 e veja a melhor versão do Crack Neto, que é simplesmente sem filtro. E já chega lá também comentando, hein. Chama o Futirinhas pro Donos da Bola, tá bom? Obrigado por existir, Crack Neto. Nós te chamamos.